O pagamento do IPVA é feito de acordo com o final da placa de cada veículo. Mas a partir do próximo ano, de acordo com nova regra, o imposto passa a vencer no mês de março. Porém, aqueles que pagarem a cota única em janeiro vão ter desconto de 15%. Os motoristas do Piauí podem até se empolgar nas compras. Mas sem esquecer que no início do ano, mais uma conta deve ser paga. Estamos falando do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Lembrando das contas que tem para pagar em janeiro? Sim. Quais são elas? Tem muitas. Uma delas o? O IPVA. Resta saber se os motoristas também estão atentos na nova modalidade de pagamento do imposto para o ano de 2020. Não sei, eu ainda não fiquei sabendo como é não. Eu vou ter que pagar o IPVA agora no início do ano. E aí a gente vai ter que dispor de um valor a mais que eu poderia esperar para o mês 7. Pelo novo calendário, o IPVA no Piauí passa a vencer no mês de março para todos os contribuintes. Até 2019, o pagamento era feito de acordo com o final da placa de cada veículo. A nova política, segundo a Cefaz, segue a unificação de pagamentos já adotada em outros estados do Brasil, como Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Amazonas, Ceará e outros. A grande vantagem é que nós vamos conhecer o valor arrecadado e o valor da inadimplência até meados do mês de maio. E aí nós vamos ter mais tempo para trabalhar formas de receber, de fazer a cobrança do inadimplente. A arrecadação com o IPVA no Piauí chega a 200 milhões de reais por ano. Os contribuintes poderão antecipar o pagamento da cota única para os meses de janeiro e fevereiro, com descontos a partir de 15%. O contribuinte tem a opção de pagar com desconto de 15% se pagar em janeiro. Foi criado um desconto de 10% para aqueles que pagarem em fevereiro e um desconto de 5% para quem pagar em março. Então a cota única agora, você pode optar em pagar a cota única com desconto de 15%, 10% ou 5%. Ou ainda fazer o parcelamento do valor em três parcelas a partir do mês de março.